Vou apresentar o Geovânio Wagner, da Boas Vindas aos Dois. Pessoal aqui para mim que é muito errado. Geovânio Augusto. Geovânio Augusto. Daniela Leone de Jornal Correio, seja bem-vindo. Geovânio, muitos atletas que defenderam a camisa 10 do Vitória nos últimos anos não conseguiram ter sucesso. Atletas experientes, exemplo do JATS ano passado. Como é que você encara esse desafio de tentar se tornar um ídolo com essa camisa do Vitória? E o que faz você acreditar que vai sim funcionar, vai sim vestir o 10 e se manter no time? Oi Daniela, boa tarde. Primeiramente quero agradecer a Deus por esse momento muito especial na minha vida. Estar vestindo a camisa de mais um gigante do futebol brasileiro. E quanto a sua pergunta, acredito que desde a minha chegada aqui em Salvador já senti algo diferente, sabe? E a verdade é que esses dias que eu fiquei em negociação, eu estava muito ansioso para poder chegar. Então eu sinto que esse ano vai ser um ano muito especial para mim. Não só como ser humano, mas como jogador de futebol. Acredito que eu estou na minha melhor forma física, no meu melhor momento, com experiência. Então eu acredito que tem tudo para ser um grande ano. E estou pronto para assumir essa responsabilidade que é jogar a camisa 10 do Vitória, né? Sabemos que é uma camisa que tem história, para onde já passaram grandes jogadores. E falando a verdade, é o que nos move, né? Esse astral de ver o torcedor, de ver essa esperança que o torcedor está com a gente, né? Então isso nos move, isso nos traz alegria. E espero conseguir corresponder em campo. Com certeza a dedicação e compromisso que a camisa do Vitória não vai faltar. E acredito que, consequentemente, as coisas irão acontecer normalmente. Boa tarde, Jamone. Bem-vindo ao Vitória. Gabriel Galindo, do Galáxicos Online, Mosaico Esportivo. Eu queria pontuar, por exemplo, você e o Leonardo são 10 anos de diferença em idade. No elenco, está recheado de jogadores assim. É a mescla do auge da experiência com o auge da força física. Eu queria saber de você qual a importância dessa mescla, esse fator, para o objetivo do Vitória, que é o acesso à Série A. Boa tarde, Daniel. Então acredito que tanto eu como o Wagner temos muito a acrescentar ao clube, né? De certa forma, tenho uma experiência no futebol. E ele, apesar de ser um jogador novo, já tem bastante rodagem também no futebol. Então acredito que vai ser muito útil no nosso dia a dia. Espero, de alguma forma, conseguir ajudar ele ali na comunicação. Ele também, com certeza, tem algo para me acrescentar. E eu tenho certeza que a gente tendo essa comunicação no dia a dia é muito importante, porque sabemos do nível da competição que nós vamos enfrentar. São jogos difíceis, jogos que a competitividade é muito alta. Então acredito que o Vitória está indo pelo caminho certo de contar com jogadores experientes e contar também com jogadores jovens que estão em pleno vigor físico, né? Acredito que a gente tem tudo para fazer um grande ânimo. Espero que a gente possa se entrosar o mais rápido possível para, no primeiro jogo, a gente demonstrar esse jogo. Giovanni, boa tarde. Reinaldo Oliveira, Rádio Transamérica. Você teve outras propostas, mas por que o Vitória? Boa tarde, Reinaldo. Acredito que... Eu acredito no futebol três coisas que são fundamentais para ter sucesso. A primeira é a grandeza do clube. A segunda é o planejamento. A terceira é a estrutura. E falando da grandeza do clube, o Vitória dispensa apresentações. Todos nós sabemos que é um gigante do futebol brasileiro. E quando eu recebi a proposta, eu não pensei duas vezes. É algo que me motiva a jogar com o estágio lotado. Na verdade, a gente nasceu para isso, né? Então, fico muito feliz nesse momento. E sei da força que o torcedor tem, do Barradão. Então, com certeza, esse primeiro ponto aí foi o que me fez em aceitar esse desafio. E diante também do planejamento, né? Agradecer já o diretor Ítola, o presidente. Quando eles me ligaram, a gente conversou, eu senti muita firmeza nas palavras deles. E quando eles me passaram o projeto, eu não pensei duas vezes. Então, agradecer a confiança deles. São pessoas sérias, comprometidas com o futebol. E isso que me dá uma tranquilidade para poder assumir esse tipo de responsabilidade. Então, fico muito feliz de ter dado tudo certo. E hoje eu estou aqui. E como falei, espero poder corresponder em campo, com a confiança que eles tiveram comigo. E terceiro é a estrutura, né? Hoje o Vitória tem uma estrutura muito boa. Fiquei surpreso com o nível dos seus funcionários. Tanto na parte da fisiologia, quanto na parte da preparação física, departamento médico. São profissionais de altíssimo nível. Então, acredito que essas três coisas são muito importantes para que lá na frente a gente possa afastar nosso objetivo. Então, realmente isso que me fez topar esse desafio. Espero, como falei, conseguir corresponder em campo, para que a gente possa ter um ano muito feliz e abençoado. Giovanni, seja bem-vindo. Oswaldo Barreto do Benilz. Muito se fala no seu histórico e atrelado a lesões. Como é que você chega ao esporte do Vitória agora? E uma segunda pergunta. O Vitória não tem dado sorte com meias, até porque os esquemas táticos utilizados não têm favorecido os meias. Como é que você analisa isso em sua chegada agora no esporte do Vitória? Boa tarde, Oswaldo, né? Boa tarde, Oswaldo. Sobre a sua primeira pergunta, cara, eu acho que hoje em dia esse fato de que o jogador lesiona se dá muito aos comentários das redes sociais, né? Vou dar um exemplo para você. Ano passado, eu fui o jogador que mais estive em campo pela camisa do Guarani. Só fiquei atrás somente do goleiro, que no caso era o Maurício, o Goleixo. Então, praticamente não saiu lugar nenhum isso, né? E aí, quando você passa a acompanhar as redes sociais, você percebe vários comentários falando a respeito disso. Mas a verdade não é essa. E os números provam isso. É só a gente colocar lá que hoje em dia tem vários meios de comunicações que a gente consegue pegar esses dados. E a verdade é que fazem três anos seguidos que eu estou conseguindo ter uma sequência muito boa, jogando em altíssimo nível. A prova disso é ano passado pela Série B. Todos nós sabemos que é um campeonato muito difícil, bastante disputado. E eu fui o segundo jogador. Só fiquei atrás do goleiro, que naturalmente é o que mais joga durante a temporada. Fiquei mais o time em campo. E praticamente não vi lugar nenhum sendo falado isso. Só foi falado que eu lesiono muito. Mas a verdade é que isso não existe. E graças a Deus, hoje eu consigo entender como que um jogador de futebol tem que se comportar. E isso com certeza tem feito total diferença nesses três anos que eu estou conseguindo manter em alto nível. E espero continuar tendo esse rendimento aqui no Vitória. É um lugar que com certeza eu irei me preparar o máximo possível para conseguir corresponder em campo. Então acredito que eu precisava esclarecer isso. Porque a gente se deixa levar por muitas coisas que aparecem nas redes sociais e acaba deixando de lado a verdade. Quando se fala por muitas vezes a mentira, ela acaba se tornando verdade. Mas aqui esclarecendo para vocês, graças a Deus eu estou conseguindo ter uma sequência muito boa. E problemas de lesões fazem parte do meu passado. E isso não vai acontecer aqui no Vitória. Só esqueci a salvação. Giovanni, você atuou no passado com o João Vitor e também com o Rodrigo Andrade. Aliás, tem até uma história engraçada sua com o Rodrigo Andrade, da cobrança. Como é que ficou esse relacionamento seu com o Rodrigo Andrade? E se você conversou com eles antes de vir para o Vitória? São dois grandes jogadores. O João, ano passado, um zagueiro que foi muito importante para a gente durante a competição. Inclusive, tem bastante assistência para ele. Está na hora dele fazer uma graça para mim também. Espero que esse ano essa conexão possa dar certo. A gente, junto com os demais companheiros, conseguir alcançar nosso objetivo jogando bem com a camisa do Vitória. E o Rodrigo Andrade, meu parceiro. A gente, depois do jogo, tomou um açaí. Somos paraense, então a gente se resolve ali tomando um açaí. Cara, é uma cobrança normal de jogo. Acredito que não vai ser a primeira e nem a última vez que isso vai acontecer. Mas é um cara que eu admiro bastante. Um grande jogador, por sinal, conterrâneo, da mesma cidade que eu. E é um parceiro. Não teve nada de mais. Só foi aquela discussão ali no campo mesmo, naquele momento. Mas depois que a gente chegou no vestiário, já conversou e morreu ali mesmo. Tanto que a gente tem uma relação muito boa. Acabei conversando mais com o João quando eu pedi algumas informações aqui do clube. Mas o Rodrigo é um cara gente boa, um cara parceiro. E eu sempre irei torcer por ele porque eu sei do potencial dele. E naquele momento eu achei que foi uma cobrança mais para poder, de alguma forma, tentar despertar e ajudar. Pelo potencial que ele tem e pelo que ele pode ser ainda no futebol brasileiro. Então acredito que ele recebeu de coração e não tem problema nenhum. Oi Giovanni, boa tarde primeiramente. Bem-vindo a Vitória, bem-vindo a Salvador. Luiz Samartinho do Ben News. Desde o anúncio de sua vinda para o Vitória, as especulações, enfim, notícias do interesse. Sempre foi uma negociação muito complicada, né? Porque você tinha que sair do Guarani e tinha contrato ainda, enfim. Mas tudo acabou se resolvendo muito porque você queria vir para o Vitória, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Quando você recebeu a proposta, como é que foi esse desejo seu de vir para o Vitória? E toda essa complicação não, mas essa missão que você teve lá no Guarani, né? De ter que conversar para eles liberarem você para vir. Boa tarde. A verdade é que foram dias bastante difíceis, né? Pelo fato de ter toda essa confusão, no qual eu sinceramente não esperava ter tanta dificuldade assim. Até porque eu já tinha comunicado à direção do Guarani que eu não iria ficar no clube. E isso no início do ano, né? Eu tinha contrato até o final do Campeonato Paulista. E no início do ano eu já tinha comunicado a eles que eu não pretendia continuar no clube por N fatores. E a gente acordou ali que assim que acabasse o Campeonato Paulista eles iriam me liberar. Mas optaram por fazer da pior forma possível. Fico triste, né? Porque é um clube que eu tenho respeito enorme. Criei uma identificação. Tenho um carinho muito grande por todos os jogadores, funcionários. E eu não esperava sinceramente tudo isso que aconteceu. Mas a gente não tem como controlar, né? Então foram dias difíceis ali, mas graças a Deus deu tudo certo e hoje eu estou aqui. E isso já faz parte do passado. E agora o pensamento é 100% com vitória. E espero poder estar em campo o mais rápido possível para a gente escrever uma nova história aí pela frente. Giovanni, eu queria que você falasse sobre outras experiências na Série B. Você passou as últimas duas Série B disputando pelo Guarani. Eu queria que você falasse sobre outras experiências na Série B. E como é que foram elas? Qual foi a mais exitosa da sua carreira? E também falasse se você está pronto para estrear aí no primeiro jogo da Série B. Como é que você chega pronto, sentindo pronto para poder vixar a camisa do Vitória se o técnico lhe está lá? Eu consigo falar para vocês aqui dois momentos muito importantes no qual eu passei pela Série B. Primeiro com a equipe do ABC, né? Em 2013, no qual eu cheguei na equipe para disputar somente três meses de campeonato. E a equipe já estava praticamente rebaixada. E eu lembro que naquele ano a gente conseguiu, se não me engano, sete ou oito vitórias consecutivas. E a gente conseguiu livrar o time com uma rodada a menos do fim do campeonato. E eu lembro que a união naquele momento fez total diferença, né? Foi uma circunstância que a equipe se encontrava no clube. Então foi um momento assim que marcou muito para mim porque a gente realmente se uniu. E a gente, todo mundo começou a pensar somente no objetivo que era tirar o clube da BC daquela situação. Então acredito que somente assim, com a união, todo mundo remando para o mesmo lado, a gente tem total condição de fazer um grande campeonato. E a outra foi com a equipe do ABC1, né? Na qual a gente participou o acesso naquele ano, em 2012, da Série A. E eu lembro que o nosso time não era um dos favoritos à subida. Mas a torcida comprou a briga. E desde o nosso primeiro jogo, a torcida compareceu ao estádio, nos apoiou. E aos poucos a gente foi ganhando confiança, ganhando confiança. E quando todo mundo assustou, a gente já estava ali brigando para subir. E graças a Deus que aconteceu. Então acredito que o principal ponto hoje a se colocar é o torcedor. Que ele possa comparecer ao estádio, que ele possa nos incentivar. Porque eles fazem total diferença hoje em dia na conflicção. Ainda mais do nível da Série B, que sabemos que é uma conflicção de muita conflitividade. Então acredito que hoje, já deixando aqui um recado para o nosso torcedor, para que ele possa comparecer. E que para a gente, jogador, a gente possa conseguir fazer essa conexão mais rápido com a nossa torcida. Porque nós sabemos que eles vão fazer diferença para a gente durante o campeonato. Sabemos que não vai ser um campeonato fácil. Mas com a gente do nosso lado, com certeza, as chances aumentam e muito. Após a apresentação do Giovani, agora nós vamos conversar com o Wagner Leonardo. Ele está aberto às perguntas da imprensa. Tudo bom, Wagner? Eu queria primeiro que você contasse um pouco sobre a sua experiência na Europa. Acabou que no time português que você estava, você só jogou uma partida em janeiro. Eu queria que você falasse um pouco por que não jogou mais, contasse um pouco sobre essa experiência na Europa. Boa tarde, tudo bem? Na verdade, a situação na Europa foi um projeto que me foi apresentado. E alguns fatores profissionais e pessoais também influenciaram essa minha volta ao Brasil. A questão da minha família, a questão do que foi me apresentado também, em algumas partes, não foi cumprido. Então, eu decidi juntamente com a minha esposa, regressar ao Brasil em virtude do que a gente combinou. Antes da minha ilha para a Europa, não foi cumprido. Então, quando não foi cumprido, a gente ficou bem insatisfeito. Então, a gente decidiu voltar para o Brasil. Wagner, você chega cercado de expectativa do torcedor rubro-negro, mas você tem uma temporada, como a colega falou aqui, com poucos jogos. Como é que você está fisicamente? E como é que você responde a essa expectativa do torcedor em torno de seu futebol? Então, o que eu posso te falar referente a isso é que os meus números, eles falam por si só. Eu não tenho praticamente histórico de lesão, muito baixo. E eu terminei a temporada passada e já me apresentei na Europa. E assim que me apresentei na Europa, eu consegui... O primeiro jogo que fui acionado, eu joguei os 90 minutos. Então, eu nunca tive problema de lesão, de câimbras. Então, graças a Deus, tenho uma boa genética e posso ajudar o Vitória. Assim que for me acionado, o professor quiser contar comigo, eu vou estar disponível fisicamente. Esse aí é o Wagner Leonardo. Wagner, boa tarde, Reinaldo, Rádio Transamérica. De 2021, você fez parte da campanha do Náutico. Você teve a oportunidade, naquela ocasião, de jogar com o Matheus Trindade e também com o Garro Tanga. Hoje, estou com Vitória. Essa decisão de vir para o clube tem a ver em poder reeditar mais uma vez o jogo com eles dois? Olha, jogar com algum companheiro conhecido sempre pesa, porque a gente consegue entrar em contato, ver como está a situação do clube, ver o projeto que o clube apresentou a eles e apresentou para mim. Mas o que mais pesou realmente foi a grandeza do Vitória, o projeto que me foi apresentado, audacioso, para subir de volta para a Série A. Esse é o nosso principal objetivo nessa temporada e nós vamos lutar muito por isso. Com o apoio que a torcida tem dado a gente, eu acredito que é muito possível. E ano passado eu tive uma experiência muito boa, que foi o acesso junto com o Cruzeiro. E o que a gente pôde ver foi o que a torcida abraçou no clube e isso faz a total diferença. E chegando aqui, a primeira experiência que eu estou tendo com a torcida é essa, que a torcida está disposta a abraçar o time em todos os momentos. Isso vai ajudar muita gente e eu tenho certeza que a gente vai conseguir corresponder dentro de campo. Bom, Wagner, como você acabou de mencionar aí, você fez parte da campanha do Cruzeiro, né, de acesso para a Série A. Você também fez parte da campanha do Náutico, que até o momento que você saiu ali no meio do ano, estava brigando pelo acesso, né. Então eu queria que você fale, se você é um jogador muito jovem, mas que já tem experiência na Série B, qual o segredo nessa competição para o time conseguir brigar lá em cima? Boa tarde, eu acredito que tem alguns fatores que levam o time a poder desempenhar um bom campeonato. E uma das coisas que a gente brinca, né, é que quando a gente começa a ver a bola entrar e os resultados virem, a gente tem teoricamente um sinal de que a gente está no caminho certo, né. Mas nessas duas experiências que eu tive de Série B até a saída do Náutico e ano passado no Cruzeiro, eu acredito que o grupo está fechado, unido, comprando a ideia do próprio treinador, né, porque a gente corre pelo treinador, ele apresenta uma ideia para a gente e a gente corre por ele. Então eu acredito que isso está acontecendo aqui no Vitória, né, o que o treinador tem mostrado para a gente nos treinamentos, a gente tem visto que é possível fazer dentro de campo. O apoio da torcida, que é incondicional, no Náutico, apesar de ter o Covid, né, a torcida fazia de tudo para se mostrar presente com a gente. E ano passado no Cruzeiro, né, nem se fala o que a torcida fez. Então é o apoio que a torcida vem dando para a gente aqui no Vitória e acredito que já se mostrou bem presente para a gente. E o principal são as mesclas, né, de jogadores que foi falado aqui com o Giovanni, jogadores jovens com poder de físico um pouco maior e os experientes. E eu acredito que o Vitória foi muito feliz nas contratações que fizeram. E acredito que a gente está com um elenco muito forte, um elenco grande, que é o principal na Série B. A gente não sobe com 11 jogadores, a gente sobe com o elenco inteiro. Então o que o Vitória tem feito, né, com as contratações, eu acho que esses três fatores que eu mencionei aqui faz com que um clube chegue ao acesso. Boa tarde, Wagner, bem-vindo ao Vitória. Gabriel Galindo, do Galáxicos Online, Monsalto Esportivo. Eu queria saber de você, com a sua experiência, apesar de jovem, rodado na Série B, por que você aceitou o convite do Vitória e se você enxerga o Vitória brigando pelos mesmos objetivos? Eu aceitei vir para o Vitória porque eu acredito que primeiro a gente precisa ter paz nas decisões que a gente toma. E aí a partir do momento que eu recebi a proposta do Vitória, eu senti paz no coração, convicção que aqui seria um bom projeto. Em segundo lugar, foi o projeto que me foi apresentado, né, as peças que foram contratadas aqui. Então a gente, avaliando todo um todo do Vitória, a história que o Vitória tem, o projeto que me foi apresentado, os jogadores que tem aqui presente, a comissão técnica, os funcionários, a torcida, a gente coloca tudo isso no papel, a gente sabe que a partir desse momento é possível seguir, né. Se a gente vai conseguir, só Deus sabe, mas a gente tem todas as peças, a gente tem todos os fundamentos para poder conseguir esse acesso. Então, quando foi me chegar essa proposta, eu não pensei duas vezes em vir para o Vitória, né. E chegando aqui, realmente eu pus a perceber que o time, a equipe, a comissão técnica, os jogadores, os funcionários, estão todos entrosados no mesmo objetivo. A gente anda pelo corredor do clube e o que se fala é o quê? É o acesso do Vitória esse ano. Então a gente vai trabalhar por isso. O nosso objetivo principal é o acesso. Então, o clube está nos dando toda a estrutura, tudo que for preciso o clube tem nos dado. Então eu acredito que a gente está no caminho certo. Agora depende da gente dentro de campo. Você vem de um período com pouca sequência, né. Está muito ansioso para conseguir se firmar no time? A zaga do Vitória passou por uma turbulência nesse começo de ano e meio que está aberto aí. Olha, quem escala o time é o treinador, né. A gente trabalha para que a gente esteja na nossa melhor forma física, no nosso melhor momento para atuar. Mas com certeza se tem ansiedade sim, porque eu acredito que eu sou capaz de demonstrar o meu futebol, do que eu apresentei no Náutico, né. E poder apresentar aqui no Vitória também. Então eu me sinto preparado, digo também um pouco ansioso em poder demonstrar tudo o que eu sei dentro de campo. E acredito que apesar da pouca minutagem, eu me sinto preparado fisicamente, preparado mentalmente, para que eu possa estar na minha melhor forma e ajudar o Vitória da melhor maneira possível. Wagner, apesar de ser tão jovem, né, 23 anos, já passou por duas grandes equipes de futebol brasileiro. Começou no Santos, jogou também na equipe do Cruzeiro. E hoje está no Vitória, né, que é um gigante adormecido, doido para se levantar. Como é que você viu a estrutura em relação a esses clubes e a estrutura do Vitória? Olha, eu ousa falar que o gigante ele já acordou, né, porque pelo que o Vitória tem feito, pelas contratações que foram feitas, pelo planejamento, pelo projeto que tem feito esse ano, eu acredito que estamos no caminho certo, né, e graças a Deus eu tive a oportunidade de jogar em outras equipes também. E chegando aqui, eu não vejo nada diferente do que eu passei, por onde eu passei. Eu vejo que o Vitória está sim no caminho certo, estamos vivos, acordados, né, o leão está rugindo para que a gente possa conseguir esse acesso aí em nome de Jesus.